Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Você que é novo aqui no canal, peço a você que esteja se inscrevendo, compartilhando, comentando. Isso é muito importante para a divulgação do canal. E também agradecer por aqueles que já são inscritos no canal, que estão se inscrevendo. Que Deus continue e abençoe a sua vida de coração. Hoje nós iremos falar sobre livros que tratam de depressão. Nós sabemos que é uma doença que tem avançado assustadoramente, que tem realmente atingido não só adultos, mas também jovens, crianças, adolescentes, e até homens e mulheres de Deus. Há quem diga que depressão é coisa só, coisa do diabo que não atinge homens de Deus. E a gente vê que na Bíblia houveram homens santos que tiveram esta doença. E nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que é um texto muito conhecido, em Salmos capítulo 23, versículo 4, que diz Então, antes de falar sobre os livros, eu gostaria de falar sobre o sorteio que nós teremos aqui no canal. Nós estaremos sorteando esta Bíblia, esta linda Bíblia de Estudo, que é a Bíblia do Reverendo Hernando Dias Lopes, que é a Bíblia Pregação Expositiva. E contamos com a sua participação, com a sua divulgação, para que todos possam, assim, participar, comentar. Quem sabe você não seja o ganhador. Nós vamos falar agora sobre seis livros que nós temos aqui, que tratam deste assunto de autores muito conceituados. Na verdade, outros não são muito conhecidos, mas tratam de um assunto de uma forma simples e, ao mesmo tempo, profunda, que é o livro do Dr. Roque Marcos Savolli, Depressão, Onde Está Deus? Este autor é um médico e ele trata deste assunto. É um livro de suma importância, detalhadamente, para se estudar, para pesquisar. E eu acredito que é um livro que vai trazer luz para o seu conhecimento, tanto científico como um conhecimento também bíblico. Temos um livro, Depressão, Onde Depressão Tem Luz no Fim do Túnel, de Esther Carreño. Ela é uma psicóloga aqui. Este livro é da editora Vida. e é interessante este livro, que ela vai falar sobre a depressão que houveram na vida de Jó, na vida de Davi, de Elias, de grandes homens de Deus do passado que tiveram esta doença. Ela vai tratar detalhadamente. E, no final, também vai falar sobre uma bibliografia de suma importância também aqui, muitos livros bons, que fala do assunto. Um outro livro é de um grande pregador, John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Esse livro vai tratar de três grandes personagens da história da igreja que tiveram depressão, que viveram sabendo lidar com esta doença, que foi de Ambanha, David Brenner e William Cowper. William Cowper foi um dos escritores de hinos cristãos clássicos. David Brenner foi um dos grandes missionários, um dos grandes pregadores do passado, um jovem de Deus que morreu com 29 anos. E temos também aqui o de Ambanha, que foi o autor do peregrino. Então, três grandes homens de Deus que também tiveram esta doença. Um outro livro é Não Desista de Você. Este livro é da editora Ragnos. A primeira tiragem dele tem como título Suicídio. E aqui é Não Desista de Você, de Hernande Dias Lopes. Então, ele vai tratar também desse assunto, depressão, deste livro Suicídio. Muito bom. Um outro livro é Depressão Espiritual, do doutor Martiloy Jones. Para quem não sabe, doutor Martiloy Jones, ele era médico. Ele tem dois doutorados, se não me falo a memória, na área de medicina. E ele deixou, abdicou dessa carreira de medicina para poder ser pregador. E foi um dos grandes pregadores do século XX. E ele também escreveu esse livro Depressão Espiritual. Esse livro é muito bom, muito importante. Temos, por último aqui, um último livro, Superando a Tristeza e a Depressão com a Fé, de Richard Baxter. Também é um livreto. É um livro também que trata do assunto. Então, fica aí a dica. Que Deus continue a bênção na sua vida. E aí